E a Cristina Graemil é mais um nome a deixar a Jovem Pan, como podemos ver aqui segundo reportagem do Pleno News, que também fala mais, fala que além dela, nos últimos dias, diversos profissionais conservadores como Caio Coppola, Guilherme Fiúza e Augusto Nunes deixaram a emissora, deixaram a Jovem Pan. Então pessoal, eu recomendo estar seguindo a Cristina Graemil, Caio Coppola, Guilherme Fiúza e Augusto Nunes nas redes sociais, já que não faz mais parte da Jovem Pan. Eu mesmo não estou mais acompanhando a Jovem Pan, prefiro acompanhar os profissionais em suas redes sociais ao invés de acompanhar pela Jovem Pan. Então são vários nomes que saíram da Jovem Pan, como a Cristina Graemil que eu gosto bastante. Começou com o Caio Coppola, na segunda-feira, dia 31. O jornalista de 35 anos trabalhou no grupo Jovem Pan até 2019, quando partiu para a CNN. Lá ele integrava o quadro Liberdade e Opinião. Em outubro do ano passado, ele foi demitido na nova emissora e apenas três dias depois foi recontratado pela Jovem Pan. Mas aí depois, agora, o Caio Coppola se afastou. Tem também o Augusto Nunes. O Augusto Nunes é um jornalista veterano, que foi demitido de lá. O Guilherme Fiúza também. Agora, um nome bom que foi demitido de lá é o Guga Noblá. O Guga Noblá, ele foi demitido. Sendo assim, pessoal, parece que tem uma onda de demissões na Jovem Pan. E eu não estarei mais acompanhando eles lá. Afinal, os bons jornalistas, os bons comentaristas saíram de lá. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a Jovem Pan? Qual a sua opinião sobre essas atitudes da direção da Jovem Pan? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.